Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje, voltamos com The Last of Us Parte 2 e dicas pra galera que tá começando agora seu gameplay. Obviamente, assim como no primeiro jogo, né, o seu diferencial na hora do pega pra capar, muitas das vezes pode ser a arma que você tá utilizando, né, que você tem disponível naquele momento em questão. Pra que você não tenha problemas e logo no início do game consiga uma das melhores armas pra L, segue a dica marota de hoje. Chegando em Seattle, dia 1, você vai se deparar com um local bem extenso pra explorar e se você não tá acostumado com isso, pode passar batido muita coisa importante que vai te ajudar lá na frente, tá? Uma delas é a escopeta de repetição, uma arma incrível que pra detonar estaladores, meu amigo, é uma beleza! No mapa que você vai ter em mãos chegando aqui, siga exatamente pra este ponto onde eu marco pra vocês, né, circulo em vermelho, tá vendo aí? Aqui, você vai encontrar um banco em ruínas. Entre lá, mas cuidado! Existem vários infectados ali e é bom que você esteja no mínimo preparado, tá? Depois que você zerar todos eles, explore o lugar. Você vai encontrar o cofre do banco e ao se deparar com ele, procure por um bilhete, né, um recado aí deixado pra trás. Leia e consiga assim a senha, o código, pra abertura do cofre em si. Vá até ele, use a senha do bilhete. Já era! Agora você pode entrar e dar de cara com o cadáver de um segurança e em suas mãos a escopeta de repetição. É só pegar! Legal, né? Na real, pessoal, essa é uma arma que você vai querer e vai ficar muito pistola se passar por aqui, ir embora e nem pegar danada, né? Então, tá aí. Galera, não acabou, tá? Vocês se lembram que eu fiz um vídeo, né, mostrando como conseguir pegar um item escondido que te dava acesso a um troféu? Pois bem, neste cofre, existe um outro item exclusivo, único no game, que ao coletar, você vai dropar o troféu de nome tão grandioso e tão pequeno. Se você procura platina, meu amigo, é, cara, parada obrigatória esse banco e esse cofre em específico, né? Venha pra cá antes de sair de Seattle, combinado? Galera, vídeo bem rapidinho, né? Espero que tenham gostado e caso sim, deixem o like, comentem também, que isso ajuda muito o nosso crescimento, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos aqui embaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus